Fala pessoal, aqui é o Guilherme e vocês estão prestes a ver uma coisa muito, muito, muito épica E eu tô fazendo esse vídeo agora por vários motivos, mas também porque recentemente a Rockstar soltou aí o remaster que eles estão fazendo do GTA Sanders e de outros dois GTAs muito legal Mas é o seguinte gente, um dos jogos que eu sempre quis criar foi um GTA e desde quando eu comecei isso, lá em 2009, 2008, enfim, 2010 Eu sempre fazia projetos assim, e eu estou aqui, eu já vou iniciar o jogo pra vocês verem, mas eu não queria dar spoiler não, não vou dar spoiler Mas com um jogo de 2010, tá datado aqui ó, deixa eu abrir aqui, e o nome do jogo vocês já vão achar divertido né GTA 4, 3, último 25 de julho de 2010, eu colocava a data nos jogos, tá aqui a data de 2010 Mas eu tive, cara, esse é tão, é tão tenso de abrir esse negócio aqui que eu tive que abrir isso num visualizador de hexadecimal Pra eu conseguir lembrar qual versão do Blender eu tava usando, e é o Blender 2.48 na verdade, eu não tinha ele instalado na minha máquina, eu coloquei o 2.49 Então esse vídeo vai ser dividido em várias partes, eu vou contar pra vocês um pouquinho dessa história, eu vou mostrar pra vocês esse jogão aqui AAA Next Gen aqui, melhor que GTA É, eu vou falar um pouquinho sobre como é que foi desenvolver e depois eu vou mostrar um pouquinho do que que tem por trás aqui desse projeto Que nem eu lembro, eu não lembro de mais nada, tem uns 10, tem literalmente 11 anos que eu fiz isso aqui Então, eu acho que tem gente que tá assistindo esse vídeo, eu tenho quase certeza, deve ter alguém aí que tá me assistindo que não tem 11 anos Que não era nem nascido quando eu tava fazendo esse jogo aqui, até porque eu demorei pra fazer isso aqui Deixa eu iniciar aqui pra vocês verem o Blender Antigasso, infelizmente eu não vou colocar música porque todas as músicas tinham direitos autorais Eu não sabia que era direitos autorais E é sempre legal falar, e eu não sei porque tá sem som no meu headset, mas enfim E é sempre legal falar, isso aqui é o menu principal, aparentemente o nome do jogo era Brambell Tem uma textura bugada ali já de início, e aquilo ali é um aeroporto E é interessante falar que quando eu comecei a desenvolver, eu não tinha internet, eu não sabia falar inglês Eu não tinha, não sabia usar um computador e eu não conhecia ninguém que fizesse nenhuma dessas coisas Isso significa que quando eu comecei, eu sempre gosto de falar isso porque ajuda você a ter uma noção do que tá acontecendo aqui Quase tudo que eu fiz foi literalmente tentativo e erro apertando o botãozinho sem saber o que tá acontecendo e mexendo Mas cara, eu não tinha internet, não tinha ninguém pra comentar, então assim, eu sempre a vida inteira, eu nunca fui de sair, essas coisas assim Então eu ficava mais na minha casa, e cara, isso era super divertido pra mim Então eu ficava dias, semanas mexendo nisso aqui, e a grande maioria dessas coisas eu fiz E engraçado essa, eu não vou deixar, eu vou iniciar o jogo, não, não vou iniciar o jogo, eu vou sair do jogo Porque ele tá atravessando a cidade, e aí ele vai chegar na parede ali, e eu acho que ele vai bater na parede Mas enfim, esse é um jogo, é meio, vamos lá, eu vou começar o jogo antes que ele chegue na parede Chegou ali em umas casas, enfim Gente, olha a tela de loading feita no pente claramente, velho Começou o jogo, não é com WSD, é com a setinha do mouse Ah, tem só um no meu aqui E você consegue andar e correr, você tem um personagem bugadaço aqui, e os inimigos mais bugados ainda As vitrines ali da loja E cara, meu Deus, velho, isso aqui era a minha tentativa de fazer um GTA na época Que pena que vocês não estão ouvindo a música, velho, é uma música, todas elas têm jeitos autorais, enfim Por isso que eu não tô colocando som aqui Eu lembro que depois de um tempo o personagem parava de correr Aí você tinha que parar de correr e começar a correr de novo E dá pra bater nos caras, ó, tá vendo a vida dos caras ali, ó Só que tipo, não era, se eu apertasse rápido o botão de atacar Ó, o bicho ali morreu, velho Ele tá com zero de vida e não, meu Deus Se eu apertar rápido o botão de ataque Ele literalmente tira mais dano, ó Não tinha essa questão Pronto, matei esses caras tudo aqui Eu lembro que o objetivo do jogo era você matar esses capangas do mal aqui Meu Deus, velho E não tem controle com a câmera, tá Eu não consigo mover a câmera ali Se eu apertar um botão do mouse A câmera é daquelas automáticas Pra quem usa o Blender, aquele sistema de câmera Padrão do Blender Tá, gente, dá pra fazer muita coisa legal nesse jogo que eu lembro Tá, tem uma nave espacial ali Eu acho que dá pra pegar essa nave espacial Mas primeiro vamos com calma Vamos pegar o carro O carro eu acho que era o mais bugado, pra falar a verdade Os outros Mas antes que você vá embora, cara Alice Olha as texturas disso aqui, velho Era engraçado E eu lembro que eu não tinha internet, né Eu não sabia que isso aqui chamava textura E por muito tempo eu tirava foto da parede Pra usar como textura Então isso aqui, ó Provavelmente é alguma parede Que eu tirei foto e usei como textura E é sério, velho Eu fazia muito esse tipo de coisa Aquelas casas ali, ó Tá vendo que a textura tá bem ruim? Aquilo ali eu provavelmente tirei foto de alguma coisa Com um celularzinho horrível de antigo que eu tinha E usava Porque eu não sabia Não tinha internet Hoje em dia aí é engraçado, né, gente Fala, pô, Guilherme, que jogo zoado Você devia ter feito um tutorial Eu não sabia que era tutorial, velho Ah, aqui em cima, ó Tem... Nossa, velho A gente vai subir aqui, tá Antes vamos só ver o carro Que tá ali na frente Eu já tô vendo E a gente vai subir ali, tá Tem uma coisa que a gente vai pegar ali em cima Vai ser divertido Então eu tirava foto Eu não sabia que era isso Não tinha tutorial, né E não tinha vídeo no YouTube também Acho que hoje em dia as pessoas comparam muito Opa, minha câmera travou Voltei com a câmera Como diz o Faustão Quem sabe faz ao vivo, gente Minha câmera É que eu viro ela Porque eu tô tentando mover o personagem Com WSD, velho Ah, isso aqui eu tava tentando fazer a câmera virar Tá vendo que ela dá uma bugada aqui, ó Eu lembro que eu tentei fazer Não consegui fazer a câmera virar É, mas enfim Hoje em dia as pessoas comparam muito Elas assistem um YouTuber lá Ah, o cara fez isso Eu quero fazer Velho, isso eu tava na minha... Pensa bem Eu tava na minha casa Eu não sabia que era Blender Tudo que eu fazia Era absolutamente novo e inovador Inacreditável pra mim Era em 2010 isso aqui, velho 2009, 2010 E velho, eu criei um mundo, velho De coisas assim Ah, eu tô... Agora entendi por que não tava funcionando Eu criei um mundo de coisas que eu podia explorar Enfim, isso era muito divertido Tá bugadaço aqui, velho Eu quero... Entrar no carro? Eu acho que eu não vou conseguir entrar nesse carro Porque eu lembro que eu tava tentando fazer A porta abrir E aí eu acho que eu desisti do projeto antes E fui fazer outro projeto Cara, tem centenas de projetos assim No meu computador Vocês não tão entendendo Vamos pra parte mais legal Pra gente explorar a cidade Até porque eu sei que isso vai demorar bastante Talvez até dê um corte no vídeo Mas eu tenho que subir isso aqui Eu lembro que eu queria fazer um elevador Ou um personagem subir uma escada Mas eu não sabia fazer nenhum dos dois na época E essa é uma parte legal, velho Que eu acho que... Hoje em dia as pessoas precisam de aprender um pouco mais sobre isso As pessoas desistem muito rápido Eu acho que elas se comparam muito E rapidinho elas falam Ah, não vou fazer porque eu não sei fazer Cara, eu não sabia fazer Aí eu pensei Cara, o que eu consigo fazer Pro personagem subir em cima do prédio Porque eu não sabia fazer nenhuma outra opção Falei, velho Vou fazer uma rampa circular Que aí eu consigo escalar essa rampa E ir no topo Vocês já viram ali em cima, né? Eu espero que vocês tenham visto, velho Deixa eu descer e subir de novo Só pra vocês verem Vamos ver Vocês viram ali em cima? Ó, ó, ó Tá vendo ali em cima no canto? No canto da tela? Pois é A gente vai chegar lá Então assim Pô, velho Olha o que você consegue fazer e faz, cara Não fica tentando Ah, eu não sei fazer isso aqui Por isso eu desisto Vou frustrar Acabou meus planos Acabou minha vida, velho Usa as ferramentas que você tem, velho Então eu fazia muito isso, velho Essa cidade, velho Olha os prédios ali, ó Você vê que algumas texturas Elas eram os melhores Todas eram péssimas Obviamente Hoje em dia a gente sabe disso Mas eram melhores que a outra Porque algumas texturas eu conseguia Um tio meu que ele sabia que era internet Fala, eu baixei isso pra você Toma aqui um pendrive aqui E na verdade era CD, cara Eu usava CD pra tudo Eu não sabia que era Eu não entendi isso aqui Eu não sabia que era um pendrive Eu usava CD pra absolutamente tudo Inclusive eu tenho uma pilha desse tamanho de CD Porque às vezes eu tava com medo de perder meu projeto Eu colocava num CD Então tem um monte de projeto assim E essas texturas eles me passavam E as outras, cara Pô Eu inventava, velho Fazendo paint Por isso que tem umas disparidades assim Sabe? Aí, ó Inclusive tá vendo isso aqui? Esse negócio preto? Isso era um elevador Eu tava tentando fazer o elevador Não consegui Falei, velho Paciência, mano Vambora Enfim Vou pegar o helicóptero Não lembro como é que pega o helicóptero Muito bom Pô, eu tinha conseguido pegar o helicóptero Ah! Acho que é F Ou E Ou W W W, tá W pega o helicóptero E velho Ele não tem Ele usa física Então tá vendo que o helicóptero Ele cai com a gravidade E aí eu tinha que Tá vendo que eu tenho que Eu tô lutando aqui Contra a física da Game Engine Pra eu poder andar Com o meu helicóptero Mas só que mais uma vez, velho E aí eu lembro Que tipo Depois de um tempo A física ela começava a acelerar E aí a força que você passava pra cima Se você entende Game Engine Você sabe o que eu tô falando Ela não começava a não ser o suficiente Ele caia mesmo assim Eu lembro que eu coloquei uns 10 botões Aqui no meu mouse No meu teclado Pra fazer forças diferentes E aí quando ele começava a ficar pesado Eu apertava outros botões E ele fazia mais força pra cima E voava Então, cara Esse helicóptero Ele quase que voa com física real, né? Cara E aí eu vou mostrar pra vocês Cara, eu me diverti muito fazendo isso aqui Tem uma área mais Opa! Eu não posso Eu tô quebrando os prédios, né, velho? Muito louco Mas olha só Isso aqui, gente Ó, 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 ó Ah, que massa, velho Muito massa, cara Ali tem uma igreja Tá vendo? Tem tipo uma igreja aqui Tem um negócio de hamburgão ali Um trailer de hot dog Ali tinha um lugar De customizar o carro Infelizmente o carro Não tava funcionando Como vocês sabem Aqui tinha um prédio grande Que eu via no GTA Achava divertido E queria fazer também E, velho Imagina Eu ficava o dia inteiro, cara Eu chegava Ficava o dia inteiro na minha casa Fazendo meu joguinho, velho Não tinha ninguém me enchendo a paciência Não tinha ninguém me mandando mensagem no WhatsApp Porque não tinha WhatsApp Não tinha celular Não tinha internet Era eu colocando meus joguinhos, velho E fazendo as coisas, cara Então, assim Imagina como era divertido Eu não sabia fazer água Olha o que que eu fiz, ó Era um plano Ele ficava girando o plano Não sei se a compressão do YouTube Vai deixar vocês verem Mas olha só Ele ficava girando ali, ó Tá vendo? Meu Deus Eu vou cair Ah, meu Deus Peraí Calma Eu tenho que arrumar meu helicóptero Eu vou sair E antes de sair do helicóptero Uma coisa importante Vocês acham? Deixa nos comentários aí Se eu vou sair no lugar certo Você acha que eu Quando eu apertar W Que é W por algum motivo Pra eu sair do helicóptero Eu vou tá Aqui Na frente do helicóptero Dá uma pausa no vídeo E deixa aí Eu chuto que não Vamos ver Nossa Eu tô dentro de um prédio Ou eu tô doidão? Eu tô dentro de um prédio, velho Infelizmente Acho que eu buguei o jogo É, eu não caí dentro do negócio Eu vou reiniciar o jogo Enquanto eu reinicio Olha que engraçado, velho Ele Eu apertei ESC Ele vai pra cena de merdo do jogo E essa cena é uma cópia Da cena inteira Então demora pra caramba Pra carregar Eu lembro que no meu computador antigo Era assim É... Nossa Devava tipo uns Três minutos Cinco minutos Pra carregar isso aqui Ficar travado Mas vamos lá Free run Vocês já tão vendo aí Meu... Nossa, velho Que qualidade E olha a resolução da tela Vocês tão vendo? Pois é Eu não sabia qual era a resolução certa Eu não jogava videogame Ah, agora esses bichos vão me perseguir pra sempre, né, velho Eu vou ter que matar esses bichos Mas eu não sabia como é que faz Por que que eu falei? Eu não sabia como é que faz Pra o personagem seguir o... O... O veículo E você acha que eu ia desistir De fazer meu jogo por causa disso? Eu literalmente Eu fisicamente coloquei o personagem Em cima do helicóptero E torcia Pro personagem Fisicamente seguir o helicóptero E é sério, velho Era assim Vamos tentar pegar esse bicho aqui É que eu quero mostrar pra vocês Tem bote também Dá pra pegar barco, cara É muito divertido Infelizmente É só um, tá? Vocês já devem ter percebido aí Que não tem mais de um helicóptero Mais de um carro Porque eu não sabia com mais de um Eu só sabia com um Ah, não dá pra pegar ele, velho Pô, tô altamente chateado Acho que... Acho que eu queria fazer Eu cheguei a começar a fazer esse avião Porque eu vi no GTA E achei divertido É... E aí eu tentei fazer Mas eu não cheguei a terminar Como vocês tão vendo O problema é que agora Eu vou ter que andar até o barco, né? Mas vamos lá Vamos ir apreciando aqui Esse jogo divertido aqui Eu não lembro o que era aqui Era uma garagem, né? Obviamente Então, cara Se você tá desenvolvendo Se você quer desenvolver, velho Para de ficar olhando o seu PC Para de ficar olhando O que você tem Se você tem tutorial Se o vídeo é bom Se o vídeo é ruim Cara, eu não tinha vídeo, velho Quando eu comecei a fazer essas coisas Olha que legal, velho Isso aqui, ó Tá vendo ali, ó Uma caixa de sapato Eu tinha ganhado um sapato Eu tinha comprado, sei lá, um sapato Na época É... E eu falei, velho Bota só isso no meu jogo Daí eu peguei o celularzinho, tá? Era aqueles celulares bem ruins Tipo, tinha câmera e era... Sei lá, ó Não era Android, né? Essas coisas assim E aí eu tirei foto Do sapato Da caixa de sapato Modelei a caixa de sapato Que era um cubo E coloquei no meu jogo E aí eu fiz uma vitrine Porque eu queria ver Nossa, aqui tem uma piscina, velho Que legal Eu não consigo subir ali Só de helicóptero, né? Vamos ver, cara O som é muito divertido É muito divertido Tá rodando Tá jogando Push the Tempo, velho Pesquisa no YouTube aí É uma música muito aleatória Que meu primo, velho Ele ficava... Eu e ele A gente ficava rindo E ouvindo isso o dia inteiro E eu coloquei essa música E aí quando você coloca Quando você entra no veículo Pra cada veículo Tem uma música diferente Então ele troca de moça Quando você entra no veículo Ó, aqui tem tipo um cais Olha a textura, velho Olha a árvore Muito bom Então tá vendo? Eu fiz, velho Tá aqui Eu não sabia fazer Minha câmera se travou de novo, velho Então eu jogava Com as ferramentas que eu tinha, velho Isso é muito massa Então eu fiz a árvore Ela funcionava desse jeito Eu não sabia fazer melhor Então tá ótimo Minha câmera travou de novo Mas vamos lá Vamos pegar isso aqui O negócio Meu, minha câmera Tá muito tensa Pronto Acho que agora vai ter câmera Eu consegui mudar a resolução dela Vamos ver Mas vamos lá É... E cara É meio feio isso aqui, tá? Mas ele entra na água Não acontece absolutamente nada Ele entra tipo Ele anda mesmo Debaixo da água E aí ele pega aqui O barco Olha que divertido, velho Só que aí assim Eu... No... Pro helicóptero Eu tinha tentado fazer Aí eu saí do barco aqui E eu tô no limbo aqui Ah, eu não consigo mais Sair de dentro da água Infelizmente Tá meu barco ali Acho que eu consigo pegar ele de volta Porque eu tinha começado A fazer o barco Mas eu não consegui fazer O personagem Ir atrás do barco Quando você pegava o barco Enfim Cara, esse é um jogo Muito épico Muito clássico Muito antigo E agora eu vou mostrar pra vocês Também um pouquinho Essa última parte aqui Acho que esse vídeo Tá até maior do que ele deveria ser Mas é um belo No gameplay Nossa, cara Um mapa, velho Era muito massa isso aqui E aí, antes de mais nada Cara, umas coisas engraçadas Vamos lá Antes do jogo funcionar Tinha uma tela de loading Então eu tinha feito aqui Uma imagem Nossa, ninguém vai lembrar Disso aqui, ó Mas é assim que você fazia textura Que você fazia Texto antes Você tinha uma imagem Sei lá Que era isso aqui Era uma imagem aqui Que você mapeava Fisicamente aqui na posição Você ia configurar algumas coisas E isso magicamente virava Uma textura Que você conseguia colocar As propriedades aqui Tá, então tinha uma foto Um print que eu tirei Do personagem Escrito loading aqui Aperte enter E aí é que tá, velho Essa parte engraçada Vamos lá Vou começar o jogo aqui Então tela de loading Aperte enter Aperte enter E ele ia pro free run Ah não Eu não queria sair Eu queria sair do jogo Eu não tenho como sair do jogo Agora Só que acontece, velho Tem um tempo de carregamento Só que era fake Esse tempo de carregamento Eu não sabia fazer tela de loading Então nos meus jogos É cheio desse tipo de coisa aqui É cheio de cubo Esse que ele ia pra direita Subia Sei lá Mas nos meus jogos Era cheio desse tipo de cubo aqui Deixa eu tentar achar uma Carregando Essa aqui era a tela de loading É, a tela de loading maravilhosa Que vocês viram aqui Textura E cara Eu não fiz no paint, velho Eu achei que eu tinha feito no paint Mas não, velho Eu fiz uma parte no paint Meu Deus, velho E a outra parte Tá meio que modelada ali Tipo, onde tá os botões aqui Tá literalmente Fisicamente modelado E aqui em cima tem Cara, muito louco Lembrando, gente Eu aprendi isso Tentativo e erro Não assisti um tutorial Ah, eu vi um tutorial O cara falou pra fazer assim Gente Não Era tentativo e erro, velho Era Ah, é assim que faço Então vou fazer assim Enfim Mas o que acontece Eu não sabia fazer tela de loading Então É Porque tinha que contar Tinha que era um temporalizador Eu não sabia que era isso Não sabia como é que eu fazia E você acha que eu ia ficar frustrado Por causa disso? Não Eu sabia mover um cubo Não sabia? Sabia Pois é Então, cara Tá aqui um cubo Se movendo Então aqui embaixo Tinha o logic bricks Esse é o logic bricks antigo Eu não sabia Python na época Sempre Sempre Ele se movia pra frente Tá E aí Quando ele colidia Com essa barreira aqui Que tinha uma propriedade aqui Fim do loading Eu tô na frente Né? Essa propriedade aqui Fim do loading Quando esse cubo Colidia com essa propriedade Ele mudava de cena Então Isso é fake Não tem nada de loading Mas eu via nos videogames Ah, tem um tempo de loading Não sei fazer tempo Vou fazer assim Então se você iniciar o jogo aqui Cara, olha que hilário Inicia o jogo Olha só O cubo literalmente Fisicamente Vai até o fim É quando ele encosta Perceba que travou Porque ele trocou de cena Tá? Eu sabia fazer temporalizadores Assim Era a única forma Que eu fazia E gente Nos meus jogos antigos O que tem de cubo Debaixo do mundo Debaixo do universo Do jogo Cheio de lógica Rodando com física Porque eu não sabia Fazer a lógica De outro jeito Cês não tem ideia Era igual aqueles Sei lá Aquelas cenas de ficção Que o cara Abriu uma porta E debaixo da terra Tinha um monte de mecanismos Funcionando Era assim os meus jogos E aí como é que eu queria Por exemplo Se eu quisesse o load Mais curto Eu pegava essa variável Essa variável é ótima Esse cubinho E deixava ele mais perto Como é que eu queria Se ele fosse mais longe Eu deixava ele mais longe E aumentava o tamanho Disso aqui Enfim Cara Eu fazia jogo Literalmente Assim E assim Muito divertido Muito interessante Essa forma antiga De fazer jogo Neime O que é Neime Eu não sei O nome do jogo Olha Olha a textura Lá atrás É tipo uma cidade Parece Belo Horizonte Isso aqui Ou São Paulo Parece mais Belo Horizonte Deixa nos comentários Você sabe que lugar Que é isso Tem tipo uma Ah cara Uma coisa aleatória Aqui E aqui tinha mais lógica Tá vendo Cubinho Se movendo pro lado Quando ele chegava aqui Ele mudava de cena Tá Então isso aqui Era meu temporalizador Físico Porque eu não sabia Não tinha internet Não tinha ninguém Pra me explicar Que era um timer Que eu tinha que fazer Tal coisa Eu inventava Era criativo E fazia as coisas Então eu me divertia bastante Cara Muito mesmo Deixa eu mostrar pra vocês A fase do jogo Ah mentira Olha meu logo Infelizmente Aqui eu vou ter que Eu vou adicionar uma lógica Aqui Só pra eu dar Ask Porque eu não lembro Como é que faz Pra dar kit Game kit This Logic bricks arcaicos Aqui Pronto Eu vou colocar uma lógica Aqui Porque eu vou entrar Nesse negócio Olha o meu logo Tá É Teres Presentes Aperte enter Ah eu tinha que apertar enter Um monte de motion sickness Rodando Eu achava o máximo Esse negócio de coisas rodando E acho que era Se eu não me engano Era um Olha só Era um skybox Que rodava por um lado E aí tinha outro skybox Aqui rodando por outro lado E esse era meu logo Falar nisso Eu tô gravando esse vídeo Sem o logo da Unid aqui em cima Deixa eu colocar o logo da Unid aqui em cima Pronto Tá aqui no cantinho Logo da Unid aqui Atual né Não era Teres Teres é meu sobrenome né Acho que alguém É porque Teres né É meu sobrenome E E tá aí velho Teres apresenta Brambell O nome do jogo Então tela de loading Free run E aí eu tinha a única opção Que era free run E aí tinha o tela de E aí tem um cubinho lá Fisicamente Indo de lado pro outro E aí Cara eu tinha que matar esses gangsters Mas eu não lembro se eu cheguei a fazer alguma coisa Quando você termina de matar eles Inclusive claramente Eu não sabia deletar o objeto Quando ele Falecia né Cara Eu acho que esse jogo aqui Merece uma versão nova Só que assim Não uma versão GTA De verdade Mas uma versão simplesinha Uma versão espiritual mesmo Sabe Deixa eu tentar matar os gangsters Falta dois Falta dois Ah eu lembro que não tinha menu de pausa No jogo E quando você apertava ESC Ele ia pro menu principal do jogo Ah a física é muito bugada Pronto matei todos os gangsters E agora? É não sei o que eu tenho que fazer não Ai meu Deus Ai eu apertei ESC E aí ele trava Vai pro menu E eu tenho que apertar aqui Pra dar o key de game Uma olhadinha rapidinho Antes da gente terminar Como é que era a fase 1 Do jogo Eu não tinha zero organização Com as coisas e tal Ah Alguém vai comentar aí Provavelmente Guilherme Por que que seu jogo Não tem Não tem sombra né Olha que prédio bonito Velho Olha Bonito né Nossa velho Tem uma parte aqui Ah são partes diferentes Do prédio Olha o tanto de polígono Isso aqui velho Ah Ah Cara Isso aqui também Nossa É muito divertido Esse era o universo Olha tinha Ah 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 Eu lembro disso Não era um plano girando A água Eram vários Círculos girando Velho Eram redemoinhos De água Que massa Velho Que massa Será que eu consigo Colocar Será que eu lembro Como é que eu faço Pra colocar esse jogo Em GLSL Gente Que que vocês acham GLSL Pra quem não sabe Nada de Blender É tipo Modo Modo que tem Que tem textura Aqui ó GLSL Nossa Ficou tudo preto Vou precisar de uma lâmpada Sun Talvez eu preciso de energia Gente Estou ligeiramente com medo Ah Não dá pra colocar em GLSL Porque não tinha material Tá vendo os objetos Na época Eu não sei Por que que tá Aí ó Tá vendo Agora apareceu O material Nenhum dos meus Objetos na época Tinha materiais Tá vendo Nossa Era assim Porque pra quem não sabe Antes Esse negócio de textura De iluminação Tal Isso é Isso é novo Nossa Eu tô com medo de salvar Sem querer estragar Meu projeto Fechei Porque sei lá Vai que o negócio explode E o mundo acabe Deixa eu abrir de novo Porque essa coisa de De textura Velho Era De sombra E tudo mais Era completamente Sei lá Não sabia que era isso Sei lá Textura Ah Peraí Velho Nossa Velho Olha o modelo Do helicóptero Nossa Nossa Era uma Nossa Vamos lá O que é isso Aqui Tá vendo Que tem um parentesco Aqui Puxa Olha a cápsula De física Desse personagem Velho Era uma cápsula Semi modelada Velho O que é isso Cara Não sei Ah As rodas Do Opa 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 Tô curioso Saiam daqui Gangsters Eu quero Pegar o velho Eu quero pegar o skyline Aquele carro Não sei se vocês perceberam Era pra ser um skyline Eu gosto Eu gosto muito desse carro É Por algum motivo O skyline Apareceu Aqui Onde é que foi parar O skyline Será que ele bugava Monstruosamente E deixava de existir Olha O modelo 3D Do meu skyline Em 2010 Esse aqui Tinha animação Tá vendo Tinha bonus Nossa Bicho Olha o que eu ia fazer Vocês estão vendo Né gente Caramba Velho Essa frente Não é de um skyline Como vocês estão observando É de um vectra Caramba Que divertido É isso aqui Eu não sei o que acontece Com o meu skyline Ele buga Nossa Eu apertei W Pra andar Ele saiu voando Eu acho que ele tinha lógica Tinha Olha aqui Ele tinha lógica Tá vendo Bom pessoal Eu acho que é isso Vou deixar por aqui Esse vídeo Tá muito divertido Mas foi maior Do que eu imaginava Se você quiser Se aprofundar em blender Só que de verdade Sem ser o blender antigo Essa coisa aqui Eu vou deixar o link Do Zero ao Blender Que é o meu curso de desenvolvimento De 3D No blender É um curso muito massa Que já tá sendo falado Em tudo quanto é lugar Você já deve ter ouvido Falar do Zero ao Blender Porque tem muita gente Entrando E aproveitando Tá com preço muito massa Também Então vou deixar o link Na descrição Pra você correr Muito obrigado Pra você que assistiu até aqui Porque sério De verdade Velho Tu é muito ninja Acho que poucas pessoas Vão chegar até o final Desse vídeo Ah Coloca aqui Você que tá aqui Não vai embora Calma 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 Uma coisa Um call to action Uma pessoa vai fazer isso Tenho certeza Mas olha só Coloca o nome do jogo Nos comentários Pra você mostrar Que você assistiu tudo Cadê o nome do jogo Cadê? Cadê? Eu não sei o nome do jogo Ai meu Deus Eu não sei o nome do jogo Logo? Não Name Brambell O nome do jogo é Brambell Deixa aí Nossa Não ajudou Mas enfim Deixa aí nos comentários Brambell Ali agora ajudou Pra eu ver Que você assistiu até o final Pessoal Qualquer dúvida Seja só Deixa nos comentários Que eu vou tentar responder O mais rápido possível Se inscreve Se não é não inscrito Um abraço E até o próximo vídeo Tchau